Oi pessoal, tudo bem? Então, a atividade de hoje é o alfabeto dos movimentos. Vocês terão que ver qual é a letra dos nomes de vocês. Cada letra corresponde a um exercício, tá? A professora Silvia vai fazer o meu nome, Silvia, com o auxílio da Prof. Vive. Ela vai me dizendo o que eu tenho que fazer lá e eu vou executando e fazer o meu nome e fazendo os exercícios. Quero que vocês desafiem toda a família a fazer essa atividade, que é muito legal. E algumas atividades precisam de auxílio de um adulto, tá bem? Bora lá? Qual é o primeiro exercício com a letra S, Prof. Vive? Olá, Prof. Silvia. A letra S, tu vai ter que imitar um lutador de boxe. Um lutador de boxe. Vamos lá, então. Muito bem, Prof. Silvia. Uh, a letra S. Agora a letra I. Treinar embaixadinhas com os joelhos. Ui, meu Deus. Vamos lá. Treinar embaixadinhas com os joelhos. Isso. Ui, vai ter certo também, mas vai lá. Uh, show. Bora, bora para a letra L. Correr pelo quintal ou pela casa por um minuto. Uh, vamos lá. Correndo. Aí. Um minuto correndo. E agora? E agora a gente já fez o S, o I e o L. Agora vamos para a letra V. Sentar no chão e tentar levantar sem usar as mãos como apoio cinco vezes. Um. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E bora fazer a letra I de novo, Prof. Silvia. Treinar embaixadinhas. Vou pegar a bola aqui, então. Vamos lá. Continuando, então. Houve um probleminha técnico aqui que a Prof. Vivi levou uma bolada. A Prof. Vivi levou uma bolada, mas bora lá. Bora lá, falta a letra A. Fazer dez polichinelos. Um. Dois. Três. O nome foi concluído. Agora eu quero ver o nome de vocês. Beijo, beijo, Prof. Beijo. Tchau. Tchau.